Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi E no vídeo de hoje estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa série Conectados E nós já podemos ir aqui, olha só, Napoleão com fogo no rabo Meu Deus do céu Davi, onde que tem a... Ah, já passou fogo no rabo Opa, e aí Davi? E aí mano, tranquilo, tudo de boa na lagoa, tranquilo Tranquilo no mamilo Pô mano, tô com saudade desse bagulho aqui Também tô com saudade, mas tem pouco que você não aparece aqui pra gente Que vai essa desgraça Pô mano, agora eu tô ansioso aqui, agora eu tô animado Vambora, cadê? Onde é que eu quero fazer aqui? Tu já tem meu peixe aqui, mano? Cara, é o seguinte, no episódio passado, não sei se você lembra A gente só fez uma quest, porque foi uma quest gigantesca E a gente mandou muito bem Olha só, três moedas coletadas Três e três, muito show, velho É, e cara, eu queria aproveitar e falar aqui Galera, se vocês gostam dessa série E querem apunhar, deixe seu like Porque quanto mais like tiver, mais episódios a gente vai postar aqui Não é isso mesmo, Napoleão? Sei mano, você sabe como é que bula o sistema Davi? Como que é? Oxi Se liga do peixinho, velho Como foi que você ficou com essa truta arco-íris aí que a gente fez na última quest? Mano, se liga aqui, velho, o que eu pensei? Como esse bagulho é feito de coma de bloco Então ele só vai atualizar o seu comentário E comentário, não o inventário Aí eu deixei esse peixinho que eu tinha Deixei no criando ali, tá ligado? É sério? Você deixou aqui no crafting? Ó que viado Você é um burlão do sistema Galera, vamos denunciar esse hack aí Olha só, ele pegou muito de item, velho Atualizo o inventário, mas não criando ali, tá ligado? Não, não, eu não admito uma coisa dessa Eu não gosto de jogar com hack Nunca mais apareça aqui Vai embora, que eu vou gravar aqui sozinho Falou Davi Eu só quero ver você matar esse mess sozinho aí, seu homebed Ai não, vem cá, vem cá É verdade, essa fase que a gente vai agora é um chefão, né? A terceira Vamos lá, vamos lá Ah, olha só, tem aquele mesmo negócio da quest passada, aquele bichão Vem cá, vem cá Não, claro que é, ó, tá spawnando um monte Ó, e tem um spawn ali, velho Pensei que ia aparecer mais Ia falar que a gente nunca vai conseguir matar eles Olha só, parece que tem um monte de base aqui Um monte de pilar que dá pra gente subir em cima Será que é? Que viagem é essa, mano? Só se consegue andar Que viagem é essa, maluco? Que viagem é essa, mano? Ué, mas... Ó, e tem um mais alto ali, Napoleão Será que a gente tem que subir naquele lá? Porque, sei lá, parece só esse que tá mais alto, velho Ao menos tem que fazer uns parkour muito loucos ali, velho Tá cheio de escada ali também Ô, não esquece de usar seu óculos, hein, viado Vai que tem uns negócios aí, uns... Acabo esquecendo, tá ligado? Porque os bagulho de ser muito tontos Não dá pra jogar com o Napoleão, não O cara esquece de ficar usando óculos Os óculos mó style Você tá voando aqui? Eu tô, eu tô usando hack Como que você tá aqui em cima? Aqui, ô, sobe aqui Vamos aí, tem os bichos Socorro Não é morrer pra você passar Não Ah, mano Mano Isso aí, subir, subir Onde que é o próximo, velho? Ó, velho, aqui na frente Você tem que falar, velho Eu vou cair Não Ah, mano Mata, por favor Você tem que ter espada aí, ó Aqui, mano Ele tá bem aqui em cima, ó O bloco, ó Quase Que sofrimento, velho A vida inteira Calma aí Tá bem em cima de você É? Isso Aí, subir Onde que é o próximo? Aí, caralho, consegui Deixa eu ver aqui Ai, ai, ai É aí Nossa, eu vou cair Eu achei Consegui, consegui, consegui Aqui em cima tem um negócio pra usar Vamos ver Ai, ai, ai Eita Olha só Você tá vendo essa paredona aqui na minha frente? Cheio de escada, esse negócio? É, parece que toda vez que eu uso ela Ela muda Você tá vendo isso? Caraca, entendi, Napoleão Cara, é o seguinte, ó Ali embaixo tem um lugar pra você subir Você tá vendo? Não, no lado esquerdo Isso, nessa direção aí Continua Tem uma escadinha aí Ah, sim Aí você tem que parar nos pontos E eu vou mudando Não, aí em cima não tem saída não Vai por baixo Isso, por baixo Tem uma escada É diretão aqui mesmo? Ah, não Parece que não tem lugar pra você ir Faz o seguinte Fica aí no meio da escada Que eu acho que essas escadas Elas nunca mudam de posição Por onde agora? Ó, fica aí na sua frente Do lado direito Aqui Isso, isso, isso Fica aí, fica aí Vamos ver Opa Anda reto Cara, eu não sei se Não, não Vai reto Não, não, não Não, cai Cai, cai tudo, cai tudo Caraca, velho Tem que ter, tipo, memória fotográfica Pode cair, não Um pouquinho mais pra cima Você vai pra direita Aqui Não, não Ah, eu vou ter que fazer tudo invertido Porque, caraca Isso Aqui Ah, tá Vai até o fim do corredor Fica lá no finzão Vamos ver Eu não sei se aí não Não, você me mata, velho Você é louco Ai, não Você tem que ficar um antes de sair Vai, volta lá, cara Caraca Que negócio maluco Eu vou morrendo aí Vamos ver Passou Isso, muito bom, cara Agora desce Não, não, cuidado pra não descer tudo Não Ah, velho Nossa, mano O bagulho é complicado mesmo, mano Cara, pelo que eu tô vendo É quase isso mesmo, ó Desceu aí Você fica aí bem no meio da escada Vai pro lado Você tá vendo que tem uma abertura aí Segue em frente É a escada aqui É, isso Segue em frente Fica nessa outra escada Aí Aí agora sobe Sobe que parece que tem um lugar pra você entrar Tá vendo, ó Segue reto E tem uma salinha Ah, tem uma espadinha aqui mesmo Olha, você conseguiu alguma coisa? Você escuta um barulho de um De um Será que Eu acho que é de alguma coisa quebrando Não tenho certeza se é isso não Ó, fica aí dentro Que eu vou começar a usar aqui Eu não sei pra onde é que você tem que ir Talvez você me mata, velho Tô com meio coração, velho Morre não, velho Tô fazendo alguma coisa errada aí, mano Tô errado Calma aí que eu vou ver Será que se você Olha lá, Napoleão Tem uma escada ali, velho Posso descer aqui? Não, não, não Volta ali naquele buraco Não tem algum lugar pra você aí, não? Tem certeza? Não tem certeza? Nada pra quebrar aqui Não, só tem esse lugar aqui, ó Calma aí, ó Eu tive uma ideia Não sei se vai funcionar, ó Vai Ó, sai daí, velho Pode sair, pode sair Que a gente vai ter que entrar por outro buraco Aí, passa reto Aí vai pra essa direita Pra sua esquerda Desce, um Desce, um Desce, desce, desce Não, não Não, ó Sobe um pouco, tem Não, não Calma aí, velho Esquerda, velho Esquerda aqui, não Esquerda direita Esquerda direita Isso, bem aí embaixo Bem aí Isso, fica aí nesse buraco Tem alguma coisa aí? Não Não, né? Entra aí, vamos ver Será que você morre? Não, eu fiquei Nossa, mano É sério Eu sabia, cara É porque ali em cima Tinha uma escadinha Eu sabia que tinha alguma coisa a ver Nossa Eu sabia Aí, pode ir e subir nessa escada, velho Nossa, muito bom, muito bom Tô de bola Agora, pode continuar Vai reto Pode descer Aí tem uma escada Isso, cara Agora sim Fica aí bem no meio da escada Calma aí Continua aí no meio da escada Que eu não tenho certeza Que vai acontecer É, ó Ali tem uma escada Será que é isso? Ó, vamos fazer o seguinte então Desce agora Aí vai andando Eu falo pra você parar Para Mais um pouco Isso Fica bem no meio Isso, desse bloco aí Opa Tem algum lugar pra você ir? Tem um monte de lugarzinho aqui, velho Vamos ver Você saiu Ali em cima Vai pra esse próximo bloco aí Que tá do seu lado Vamos ver Volta pelo mesmo buraco Onde você sai Onde você sai? Tem um papo de buraco aí Não sei não, viu? Aí, ficou desse lado Caraca, velho Que maneiro Que maneiro Aí Caraca, velho Muito bom, muito bom Fica aí no meio da escada De novo Que eu não tenho certeza Que vai acontecer Napoleão, é isso, cara Agora depende de você, velho Sobe aí Sobe Fica aí parado Calma aí Calma aí Ainda tem mais um lance Como é que você vai sair Naquele buraco Hum, já sei, ó Vai Vai pra Pro outro lado Cara, eu sorri Nessa direção Isso, fica nesse lado aí Agora Tem um lugar pra você ir Isso, você saiu dali Boa, fica aí em cima Fica aí em cima Aí Agora O que acontece É um parkour, cara Você tem que pular Nesses dois bloquinhos, cara Eu dependo de você Confio em você Napoleão Vai lá O meu Deus, eu tenho uma óculos aqui Porque eu sou Sou zica, mano Vamos lá O pior aqui não adiantou de nada Eita, pega Quase você me mata, Davi Beleza Mas agora é mais fácil, né, velho Sobe ali naquela parte de novo Você tá no mesmo lugar Isso Ah, a gente fez bola Isso é fácil Isso, passou pelo brilho Ah, campeão Muito bom, cara Você é demais Pode subir Compeão de segundo lugar Sobe O que que tem aí em cima? Agora você tem que chegar aqui De alguma forma, mano Como que eu tenho que chegar aí? Não sei Eu tô vendo nada, velho Tem um portão ali Uma abóbora ali, velho Que que é aquilo, velho Vê se tem como você ativar Alguma passagem pra eu vir, velho Não tô vendo nada pra você aí Ah, player 2 It's ready Ah Eu achei que eles queriam mestre, mano Você já ficou pronto Agora eu tenho que arrumar Um jeito de aí Se eu não quiser que eu quebrar, velho Deixa eu ver aqui Talvez é aqui Tem uma escada aqui Talvez essa escada vai dar aí no final Aí tu vai subir aqui conosco Vamos ver, vamos ver Eu tô seguindo o Sonic Aê, caralho Tudo aí, vamos ver Dá pra subir aqui em cima agora Ah, dá pra subir sim, pô Caraca, eu fiquei com meio coração Nossa, eu já vi Morre direto Subi Opa, vamos lá Muito bom, cara Que legal Vamos lá Vamos subir aqui Será que isso aqui já é? Mas cadê o chefão? Eu jurava que essa fase aqui Seria chefão, sabia? Legal que nós sabemos Pra preparar o chefão, velho A pessoa sabe É É louco Cada um com meio coração Tá mesmo Beleza Estamos prontos aqui, caralho Que é 37 anos Tá quebrando alguma coisa Vixe, parei o que é aquilo? Um slime gigante Parece que é um slime mesmo Caralho, que bagaça é essa? Deixa eu tirar o shaders aqui, maluco Tô vendo nada não Aquele slime rei lá, velho É, eu acho que tem a ver Deixa eu tirar uma flash nele Sai daí, maluco É isso mesmo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai dar a vista Você tem ar aqui, mano Vamos tentar Vamos ter uma proteçãozinha Que massa, velho Caraca, olha só O tamanho desse slime, cara Ô, mano Você que tem ar aqui, ó Mata esses bichos aí, velho Olha ali do lado Olha só o que apareceu A gente tem que matar No total de 7 Desse silverfish What the fuck? Eita, pega Olha só o poder que Morri Você me proteceu, mano Como que pode ser que você fez isso? Ah, não pode deixar Pegar esse bolinho de neve lá É, eu acho que Zay Soltou um poderzão, cara Que massa Ó, faltam mais dois Cadê esses dois aí? Mas o bom é que eu consigo Sair facinho, tá ligado? Aham Ai, 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 ai Ó, Napoleão Tem mais dois aqui, cara Me ajuda a matar Esses dois aqui Que Heróis acaba com eles Ela matou, morreu O que acontece agora? Vamos tirar aqui Porrada nesse Cabeçudo Ixi, mano Ele soltou lá pra cima Beleza, ó What the fuck? Ele deslagou Olha só, velho Ele tá Ele tá Tudo errado aqui Ele não ficou Num negócio de gelo Aqui What the fuck? Sai dessa Ele vai te matar Olha só A gente tem mais oito Silverfish Pra gente matar Me ajuda a matar eles aqui Ai, ai Mano, o gelinho, velho O gelinho mata a gente, velho Mata, né? Sai do gelo Sai do gelo Ai Sai dessa Ah, não, velho Eu vou morrer de novo Por causa desse Silverfish Caraca, mano Tá jogando Eita, pega Eu morri de novo Ai, você tá vendo Tem tipo Tem tipo um feitiço Que fica seguindo a gente Você tem que fugir Dessa parada aí também É, velho Maldito feitiço Tem mais quantos? Tem mais quatro Quase lá, Napolano Quase quatro Tem uns presos aqui Na rachadura Esse daqui Morreu Só falta um Cadê esse maldito? Esse bicho aqui Tá preso Vou matar com a picareta Ah, não, mano Pô, tem mais um E a gente não tá vendo Onde que ele tá Eu sei onde que tá, mano Tô matando ele aqui Ah, você tá vendo Boa Boa Olha só o Slime Estranho, né Eu acho que não era pro Slime ali Tá só que ele morreu ali Enficado no bagulho Ah, mano Olha só Bugou, na verdade A gente tem que tentar Atirar bem aqui no meio, cara Que estranho, né É, mano Olha só O gelo ali no meio Olha só isso Não Oxi Formou tipo uns totens aqui É, magia mesmo Sabia que esse negócio aí Queria matar Tem que ficar debaixo dele, mano Ele vai lá no... Atire em você Será que é isso mesmo? Acho aí, ó Vamos ficar preso no bloco Vamos ver, vamos ver Olha só Ele soltou um poder em você, Napodão Tá soltando um poder em você Corre Corre, olha isso É tipo guardia Corre, corre Na moral, corre Ó, tem uns bichos presos aqui, mano Aí tá pega Onde que tá preso? Vamos lá Ah, vai pra você que é mais fácil É, não pode chegar perto Senão você morre, cara Que bosta Ah, não Morreu E também tá aumentando a quantidade de silverfish Ainda tem cinco pra gente matar Ó, falta dois Falta dois Chega mais aqui que eu mato você Sou bem macho Mata, mata esse, mata esse, mata esse Aí Beleza, matamos Moleque que a gente tem que atirar Ó, tá vendo bem aqui no meio? Beleza Aí só tem mais um coração Muito bom, Napoleão Vamos conseguir matar esse cara Eita, meu Deus do céu Tô morrendo mais que o Davi É sério? Quantas vezes você morreu? Não, assim, pô, mais Cê é doido? Ah, entendi É o gelinho de novo Agora eu acho que são todos os poderes E todas as vezes juntos Vamos ver Tem a magia Tem o silverfish Só não tem aquele totem lá E também tem esse gelo aí Ah, é, mas esse fogo é muito chato, velho Ai Eu tô preso Ai Ai, não Não tô entendendo nada Caralho, mano Nossa, tem que ir pra longe, velho Porque Ah, de novo Cuidado aí Não sei o que tem que pular Ó, eu fico esperto aí Procura outro silverfish que estão por aí Que eu vou matar esses que estão aqui perto E já acabou Mano, só tô distraindo eles ali, velho Isso é louco Tem que ter estratégia, né? Ó, faltam mais dois, ô louco Vai, vamos lá Eles já estão na rachadura, velho Ali, mano Aí, matei um Só falta um, cadê o outro? Achei Ali Achei Nossa, cara Nossa, mano Eles me davam uma cansada Ai Tomou preso Dois, dois Ai Eu não consigo pular Pegou nós dois daí Foi top, hein Eu não consigo sair, mano Ai, 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 ai Ele não deixa eu chegar Deixa eu sair daqui Me ajuda Ah, o ruim Eu não tenho a picareta pra matar ele Só você Eu vou matar Vou matar Matei Matei Boa É agora, caralho É agora que a gente vai matar esse bicho Isso Só mais uma Deca lá em cima Matamos Isso, mano Boa, caralho Isso aqui foi difícil, mano Foi muito bom Já sei Será que a gente vai ganhar outro item diferente Igual como foi quando a gente matou o primeiro chafão? What the fuck? Eu tô empurrando um negocinho com o botão? Olha só, cara Eu ganhei uma enxada Uma enxada de gelo Que negócio maneiro Vamos ver Deixa eu ver aqui pra ver Que chafaga Enxada do que disse, tá ligado? É Enxada de bait Enxada de bait Tula Enxada do... Ai, não, véi Essa enxada então não é minha, não Muito da hora, véi Aqui tá mostrando um balzinho, véi Que eu posso ir empurrando nele com o botão, tá ligado? Ah, você empurra blocos Pelo que eu percebi aqui Com essa enxada eu consigo escalar esses tipos de blocos Que tem tipo um... Vamos ver, vamos ver se funciona mesmo Quadradinho Olha só, pior que eu subo mesmo Se eu tirar o item Se eu tirar o item eu caio Nossa, cara, que maneiro Então isso aqui é como se fosse aquelas paradas pra você escalar gelo Que legal Olha só, véi Demais, demais, eu curti demais Tô ansioso pra ver como que é seu item aí, mano Que que foi que você ganhou aí, então? Eu ganhei... nada Eu só tinha um bloco lá mesmo Ah, como que é, então, sua habilidade? Isso aqui é o seguinte Não é habilidade Qual que é o ponto de fazer, tá ligado? É... vai ter um bloco Aí tipo, você vai ter um botãozinho nele Aí você aperta Aí o bloco vai pra frente Aperta de novo, o bloco vai pra frente Aí você fica de lado, você aperta Aí você vai pro lado Nossa, mano Aposto que... aposto que no terceiro mundo vai ter isso aí, véi Muito maneiro E pra ter certeza Vamos conferir aqui Eu acho que a gente completou os três mundos aqui Desse mundinho do gelo É isso mesmo Nossa, isso aqui é diferente Olha só, é Caraca, que massa, véi Agora, Naponeu O negócio é o seguinte, mano A gente vai começar o nosso terceiro mundo Mas isso vai ficar apenas para um próximo episódio E galera, se vocês curtiram esse vídeo Na moral, não esqueça de deixar o like aí Porque é muito importante Deixa aquele like aí, véi Porque tipo, o Davi agora tá com a enxada do Baitona A enxada é dada de Vinicius aí Então, por favor, véi Deixa o seu like aí E eu tô ansioso pra ver como que vai ser esse terceiro mundo, ó Esse terceiro mundo aqui é da... é da pirâmide Pirâmide, pirâmide, espelhos, mentira, não é não? Eita, já quebrou o Davi, ó Abriu, abriu Não, não, vamos deixar pra entrar lá apenas no próximo episódio Também não esqueça de passar no canal da Napoleão Que é muito importante Está aí, véi Está aí na descrição Então é isso, um grandíssimo abraço Vejo vocês em breve E até a próxima Fui Valeu, escambada